Olá, hoje estamos aqui no programa Lauana, ela é Ana e eu sou Laura Lauana E nós vamos fazer uma mágica Meu dedo, ele vai sair do lugar Eu vou comer Olha Olha Eu vou comer Eu vou comer Hoje a gente vai falar uma coisa muito, mas tão legal A nossa convidada de hoje é Maria Rita Por favor Maria Rita Faltou Maria Rita Faltou Ah, Maria Rita voltou Eu quero, por favor, eram duas convidadas, mas se eu quero Maria Rita não pode vir Então veio a Anne Caroline Vem logo Só que essa também Só que essa também faltou 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 Deixa eu pegar, deixa eu quebrar esse dedo Oh, tu quebrado Não, mozinha A gente é muito Maria Rita Essa pena vale 20 bilhos Por favor Eu vou dar pra você como você é pobre Você não tem massa Eu vou dar pra você Vai dar pra comprar 50 Sei lá de arroz Sapo de arroz pra você comer Tá bom, tchau E eu amo Nova York Um beijão Para o povo de Nova York Ela vai embora Tchau Um beijão Eu já morei lá Sem muitas coisas Sabe Gente, a gente é muito Muito, muito famosa A gente já conseguiu Quanto que a gente conseguiu famosa O país O Brasil inteiro A gente já conseguiu Mentira Que foi o mundo inteiro Só que agora A gente tá com uma camisa Muito legal Apareceu Apareceu a bunda da convidada Nossa Que mico Agora eu vou falar Como A repórter Não pode seguir lá Fecha o vidro Amor Sendo um pouco Eu quero que a gente Não pode ser alguma coisa Espera ai Obrigado.